Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre terapia sistêmica. Dentro do projeto sobre falar sobre os tipos de terapia, eu estou com dificuldade nesse falar sobre falar, mas não repara não. A gente vai falar sobre a terapia sistêmica. As pessoas conhecem pouco e hoje tem uma convidada aqui especial, que é a doutora Maria Isabel Pérez. Ela não gosta de chamar ela de doutora não, então é só Maria Isabel Pérez, aqui do Instituto AME, que vai estar falando sobre esse assunto, para que vocês conheçam, para que vocês vejam as diferentes possibilidades que a gente tem no processo terapêutico. Maria Isabel? Olá. Primeiro, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui. Achei esse projeto maravilhoso para que as pessoas conheçam todas as possibilidades que tem para elas serem ajudadas. E falar de terapia sistêmica para mim é uma coisa muito maravilhosa, porque eu amo. Eu falo que eu nasci sistêmica, porque eu sempre, desde pequenininha, olhava aqueles adultos discutindo, brigando, e falava, gente, não tem um jeito melhor de resolver isso. Então eu tenho a imagem minha pequena falando assim, gente, que que, né, que que é isso? Porque essa bagunça. Porque essa bagunça, né, todo mundo se gosta e cada um brigando desse jeito. Tá, Isabel, então explica para as pessoas que estão procurando esse entendimento, essa busca, o que que é a terapia sistêmica? A terapia sistêmica, ela é uma abordagem praticamente nova diante das outras, né? Ela nasceu em 1950 e em 1970 que ela começou a ser mais divulgada. Ela é um novo, ela é conhecida como o novo paradigma da ciência e ela é vista em três campos diferentes, né? Ela vem de três ciências diferentes, a teoria geral do sistema, a cibernética e a teoria da comunicação, né? Que eu não vou falar disso, porque também não precisa. Esse é tema para outros vídeos, porque senão a gente fica o dia inteiro aqui, né? Então, a partir dessas três ciências, nasceu a terapia familiar. E o que que é a terapia familiar? Quando o indivíduo chega a buscar uma terapia, a terapia sistêmica olha ele além do individual, ela olha além do intrapsícico dele, ela olha dentro do sistema, o que que o sistema familiar dele está causando isso. E o que que é sistema? Sistema é união de elementos, né? São pessoas, são elementos complexos e interação. E o que que é uma família? Uma família é um complexo, né? É um sistema complexo, né? Então, a partir desse olhar, a gente consegue olhar ele dentro das relações deles. Porque às vezes, vamos supor, o paciente chega aqui com uma crise de ansiedade, né? Então, o que que esse sistema também aumenta essa ansiedade nele? Não tem só o intrapsícico dele, tem algo que também está fazendo isso aumentar, né? Eu estou com uma pré-adolescente que ela tem crise de ansiedade. Daí, no decorrer das sessões, o que que acontece? A família briga muito, né? Então, o que que é? Ela tem a crise de ansiedade. Nesse momento, todo mundo para de brigar, porque ela vai, vai ter o momento dela, vai acudir, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que acudir. Então, ela fica como um paciente identificado, que é o paciente que vem para a terapia. Só que esse paciente é o que mostra o que que está acontecendo dentro da família, né? E como ela é uma pré-adolescente, é melhor ainda, porque eu posso estar chamando todos esses familiares e mostrando, né? Eu não vou falar o que que ela me disse, mas eu vou mostrar, olha como acontece isso, que momento. Será que, né? Ela não está pedindo um socorro para vocês, né? Saírem dessa disfunção e mudar a postura de vocês, né? Então, é muito rico nesse aspecto, né? De olhar amplamente para um sintoma que na terapia individual ia ser tratado aquilo, que poderia ser um pouquinho mais demorado até. Porque você vai buscando a causa só em mim. É, só em você. E sendo que tem todo um contexto aumentando aquele processo, né? Então, para ficar claro, qual que é a diferença entre a terapia sistêmica ou familiar e a constelação familiar? A constelação familiar e a terapia sistêmica, ela... O que tem de igual, vou falar. Elas olham a família. Todas elas vêm da família. Só que elas são embasadas em aspectos diferentes, né? O Bert Hegg tem as três leis e a terapia sistêmica, ela não olha tanto os emaranhados, né? Lá fala em amaranhados, a gente fala em lealdade. Então, são termos diferentes, só que a constelação tem aquele campo morfogenético, que a gente não usa na sistêmica. A gente usa só os comportamentos de cada indivíduo. A partir do comportamento de cada membro da família, que a gente vai trabalhando isso. Lá tem a ajuda desse campo, que vai além, né? Eu acho que a constelação, ela vai um pouco além ainda dessa terapia, da terapia sistêmica. Como que a pessoa sabe o que ela escolhe? É falar assim, eu conscientemente, porque a maioria das vezes, igual você falou, não vem com essa consciência, vem por um transtorno de ansiedade, por uma crise depressiva. Mas como que ela pode perceber que o que está acontecendo com ela pode estar relacionado com esse contexto, com esse sistema familiar? De ela sentir que dentro da família, ela está, nossa, eu tenho problema com a minha mãe, eu tenho problema com o meu pai, eu tenho problema com o meu irmão. Então, sempre dentro dessa família, se tem algo que está incomodando muito, eu venho buscar uma terapia sistêmica. Apesar que as pessoas, elas não buscam dessa forma, elas buscam, né? Mas talvez elas não busquem porque não saibam. Isso. Porque o intuito desses vídeos é isso, né? É falar sobre o que que existe, para as pessoas começarem a olhar para elas e perceber que às vezes não é só elas. Sim. Ela está inserida num contexto, num conjunto. Falou num conjunto familiar, num conjunto que está mais atrás dessa família, num contexto social. Então, a partir do momento que a gente começa a falar sobre isso, começa a divulgar, elas vão começar a se perceber com esses pontos. Se eu estou tendo problema com todo mundo, vamos procurar alguma coisa que seja sistêmica. Seria mais ou menos assim? Mais ou menos isso. Sempre que tiver um problema com o filho, um problema de casal, um problema de relacionamento, hostilidades dentro da família, se você for procurar uma terapia sistêmica, vai ser visto isso de forma mais rápida, né? Eu sei até porque eu já fiz terapia sistêmica há muitos anos e terapia individual há muitos anos. Então, tinha conteúdo que eu percebia que era sistêmico, que quando eu levava não tinha o mesmo resultado, né? Que o resultado de que eu tinha na sistêmica, entendeu? Então, não que a individual seja ruim, gente. Todas as abordagens, todas as abordagens têm as suas maneiras e seu tratamento de ajudar no comportamento humano. Todas, né? Não tem uma que é ruim, outra que é boa. Não, isso daí é do indivíduo se identificar com essa situação. É perfil. De achar que, olha, isso aqui faz sentido pra mim. E eu acredito que na maioria das vezes vem por uma situação pessoal. E aí, quando tem essa abordagem, porque nem todo profissional trabalha com essa abordagem, você consegue ajudar de uma forma mais eficiente e talvez mais rápida. É, a força dominante na terapia sistêmica é a organização familiar. Se eu organizo através de um só, porque assim, a terapia sistêmica pode vir a família toda, como pode vir um membro, como pode vir o casal, né? Se eu organizo um membro ali, já vai ter um movimento nesse sistema. E tendo essa organização, às vezes os sintomas eles desaparecem. Por quê? Porque organizou aquilo que estava desorganizado, né? Então, é por isso que eu acho muito rico, assim, né? Da gente enxergar o que é da gente, o que é do sistema. Porque, às vezes, eu estou indo por um caminho e o sistema, né? Eu estou indo aqui, eu quero fazer algo positivo pra mim. Eu quero seguir minha profissão e minha família puxa. Não, você não pode, você não pode. Eu tenho que saber, isso aqui é deles. E eu posso ir além, né? Que seria a ovelha negra da família. Eu posso ter as minhas escolhas. Porque a ovelha negra não é só coisa ruim, não. É coisa boa. Ele vai além daquilo que o sistema ali não acredita. Tem suas limitações, tem, né? Por criação, por bases, né? Isabel, eu atendo muitos adolescentes. Acredito que você também. Não sei se é uma percepção sua. Mas o adolescente, ele traz muito o contexto familiar. Só que a família tem dificuldade de aceitar que esse adolescente está adoecendo. Eles me falam assim, meu pai acha que é só pra eu chamar atenção. É desse mesmo? Você tem essa percepção? Sim, ele sempre vem com essa. Meu pai acha que é chamar atenção, eu não posso falar. Eu não posso falar o que eu sinto, eu não posso falar o que eu penso. Então, esse indivíduo, né? Esse adolescente, ele está falando. Meu sistema não está funcionando de forma adequada, né? Aí a gente chama, claro, que às vezes vai ter um bloqueio desses pais, né? Uma resistência. Uma resistência desses pais em ouvir aquilo. Mas geralmente eles ouvem, né? Porque a gente vai mostrando através de situações. Você não vai falar o que o menino está falando, né? Você vai mostrando os aspectos. E eles vão vendo que é assim mesmo, né? Como que você poderia orientar os pais sobre como perceber que esse adolescente está ficando desfuncional, está tendo algum problema, que ele pode diferenciar, talvez, está chamando atenção ou não? Como que a gente faz isso? Como que a gente ajuda esses pais e esses adolescentes a entenderem essa dinâmica? É sempre observar o adolescente, ele está ficando muito sozinho, ele está querendo ficar muito isolado, ou ele está muito rebelde, né? É uma mudança de comportamento e às vezes um bater de frente, até a alimentação está diferente, até às vezes a amizade está ficando mais sozinho. Então é observar esse comportamento desse adolescente que não está dentro de uma funcionalidade para a idade dele, né? Porque jovem, geralmente, eles querem se divertir, eles querem ter amigos, eles querem conversar, né? E quando ele está muito introspectivo, então olhar para isso também, né? Qualquer pessoa pode fazer terapia sistêmica? Qualquer pessoa. Qualquer idade, ter uma idade? Não, qualquer pessoa com qualquer idade, desde criança a idoso. Seu público maior, qual que é? Adolescentes e adultos. E casal, tem bastante casal. Você faz terapia, aí você falou, né? Na terapia sistêmica pode vir o casal. É, tem um, eu achei interessante que veio um casal e o marido, né? O homem, ele estava numa autoestima maravilhosa. Tipo, eu sou maravilhoso, é ela que tem que mudar. Aí eu falei, nossa, que homem maravilhoso. Então, é por aí você vê, a terapia sistêmica, a individual, melhorou a autoestima dele, ele estava ótimo. Só que esse ótimo, ele achou que ele estava maior que a mulher dele. Estava perfeito e o homem estava errado. Ele estava perfeito e ela que tinha que ficar perfeita também. Ela tinha que se adaptar. É, ela tinha que adaptar essa perfeição dele. Então, a partir daí, a gente foi trabalhando isso. Daí eu tive que chamar ele algumas vezes, né? Sozinho, para mostrar isso para ele. Porque eu não ia desvalorizar ele também perto da mulher dele, né? Não é essa a intenção. Não é nem desvalorizar, é mostrar para ele, olha, você acha que está correta essa postura? Porque, às vezes, essa postura tão, né, de perfeição, é que estava deixando a mulher dele segura. Acho que não era, né? Entendeu? Nesse sentido de, a minha postura vai modificar a postura do outro. A terapia sistêmica, ela não é linear, né? Eu faço alguma coisa para a doutora Fabiana e pronto, acabou. Né? E não. Daí a doutora Fabiana vai ter uma reação que vai fazer algo para mim e é cíclico. Então, os membros da família, A faz para B, que faz para C, que C faz para A e volta para D. Entendeu? Porque é cíclico, é um negócio, é circular, né? Não é só bate lá e fica lá. Nesse contexto que a gente está, social e cultural, as famílias vêm sofrendo muito. Sim. Nós estamos perdendo algumas características que eu acho importantes. E esses adolescentes que chegam, eles reclamam muito da questão celular. Lá em casa, doutora, meu pai chega, vai para o quarto, minha mãe vai para o escritório, que fica todo mundo no celular. Para uma adolescente falar que o celular está sendo um problema, você imagina o tamanho do problema nessa família? Sim, é doido. Eu já peguei, eu só consigo conversar com minha mãe pela mensagem. Pela mensagem. Gente, né? Então, resgatar essa questão familiar, esse hábito. Então, a terapia sistêmica, para mim, faz muito sentido nisso. Está adoecendo, não é só o indivíduo, a família está adoecida. Então, olhar para isso, conhecer que existem profissionais que existem, uma forma diferente para a gente olhar para essas famílias. Então, é que as famílias estão se desfazendo. Por motivos, às vezes, pequenos, que não é motivos, né? Que se a gente conversar, sentar, discutir, o diálogo é muito importante, né? E não tem, né? E não está tendo. Por uma frase curta de WhatsApp. Então, olhar para isso. Acho que a terapia sistêmica vem para esse resgate, para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa estar informando. Sim, sim. E isso é muito rico, né? De você poder ter esse aspecto de organizar uma família, de verem eles crescendo, conversando. Eu já peguei família que falou assim, gente, a gente nunca falou sobre isso. Então, eles vão tendo mais intimidades, né? Eu sempre falo, família tem que almoçar uma refeição, pelo menos todo mundo junto, sem celular. Hoje tem que pôr ainda essa frase, sem celular. Eu falo assim, os momentos que a gente tem hoje na correria do dia a dia são tão poucos familiares, Mas, será que a gente não consegue ficar 20, 30 minutos sem o celular? Sim. E consegue, né, gente? A gente já viveu muito sem celular. Pois é. Parece que tem séculos que o celular existe. Então, é muito recente. Só que, rapidamente, do mesmo jeito que a tecnologia vem, que eu falo que a tecnologia veio para somar, a gente precisa pontuar isso, porque está adoecendo. O indivíduo está adoecendo. A família está adoecendo. A sociedade. Isso. Saber que existe isso para ajuda, né? Mas que isso também atrapalha, em excesso. Tudo em excesso vai dar uma atrapalhada, né? É todos os excessos. Para o bem ou para o positivo ou para o negativo. Isabel, traça para mim um paralelo assim, da terapia sistêmica, eu sei que você faz outras terapias também. Como que você diferencia? Qual que é o diferencial? Acho que, não sei se eu consegui me explicar. Cognitivo e comportamental. Constelação. Qual que é a vantagem? Além de olhar como o sistema todo. Qual que é o perfil que fala assim, não, você vai fazer cognitivo. Porque o meu perfil de trabalho é assim, eu quero que o paciente, que as pessoas saibam todas as opções que ela tem. E que ela possa escolher. O que faz sentido para ela. Então, o objetivo do projeto é esse. É falar, desmistificar o profissional, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Porque a gente está adoecendo de uma forma por desconhecimento, por não saber que tem, que existe opções e que você pode olhar para isso de uma forma diferente. Não precisa adoecer para a gente procurar ajuda. Sim, sim. É, a terapia, eu acho assim, que todas as terapias têm suas qualidades, né? Suas riquezas. A sistêmica, eu gosto muito dela por esse olhar que abrange mesmo. Por essa e outro. O terapeuta, ele entra dentro desse sistema. Ele não fica como um profissional que está acima e sabe mais que o cliente. Não, quem sabe é o cliente. Quem sabe da vida dele é ele. É ele que vai dar as respostas. Então, a gente entra dentro desse sistema para organizar. Então, eu desço desse lugar de, né? De eu sei tudo e eu estou aqui para te ajudar. Não. A gente vai junto nesse processo, nesse trabalho de organizar esse sistema. e organizando, eles vão vendo também, né? Eles vão se percebendo no que o comportamento deles também gera, aquele comportamento nos pais ou nos irmãos. Por quê? Porque assim ele vai se autoconhecendo e tendo a responsabilidade de buscar seu caminho. Porque também é a autorresponsabilidade, né? É sempre a autorresponsabilidade de que eu faço isso e vai gerar isso. Não tem como. É porque a gente sempre quer colocar a responsabilidade do outro. Sim, sim. Porque é muito assim, ah, eu sou assim porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque meu irmão é um chato, porque o meu chefe é um chato. A gente tem a tendência, nós, de colocar a responsabilidade do que está acontecendo com a gente no outro. Sim, sim. E não, né? Assim, eu falo a criança até vítima, mas a partir do momento que você já sabe, né? Se colocar, entender as coisas, a responsabilidade é toda sua, né? Eu posso ter um pai e uma mãe que não é meu ideal de pai e mãe, porque tem isso também, né? A gente tem um ideal na cabeça do que mãe é, do que pai é, e tem os reais, né? A partir do momento que eu aceito aqueles reais, eu vou buscar fazer o melhor de mim. Foi, né? Pai e mãe faz o que eles dão conta, gente. Eles sempre faziam o melhor. Dentro da possibilidade deles, né? Isabel, eu vou te pedir agora, veio assim, muito isso. Essa questão que a gente fala e que aborda. Os nossos pais e os nossos avós fizeram o que puderam. Como é que a gente consegue? Me ajuda? Aqui, isso chega de uma forma mais clara para o outro. Porque a gente tem muita tendência de culpar. Como é que a gente consegue esclarecer um pouco mais para as pessoas? É olhando a história deles. É muito importante. Mãe, por que que é assim? Como que era a avó? Como que era a sua história? É ter esse diálogo dentro de casa. Porque você vai falar, Nossa, eu estou é feliz com tudo que meu pai e minha mãe me deu. Porque era muito difícil, gente. Eu vejo meu pai, né? Vou dar o exemplo da minha vida. Meu pai perdeu o pai com 10 anos e já foi trabalhar. Quer dizer, ele não estudou. Ele fez o primeiro ano e já foi expulso da escola no primeiro ano, que era safado. E nunca mais foi para a escola. E ele cresceu e virou um empresário importante dentro da cidade dele. Criou os seis filhos dando melhores escolhas. Deu oportunidade de estudo para todo mundo. Não foi todo mundo que estudou. Mas tudo que ele não teve, ele proporcionou. Olha a vida que ele teve de carroceiro, de borracheiro, de tudo. Ele foi tudo até virar vidraceiro e empresário dentro do vidro. Então, ele cresceu com a força dele, né? Com a força que ele pegou dos pais dele, que isso é importante. E com a educação difícil que ele teve. Porque minha avó era brava, minha avó morava com a gente. Nossa, pelo amor de Deus. Eu falo que ela criou os seis filhos na média curta. Era brava, né? Era espanhola, bem brava. E ele conseguiu vencer. Quer dizer, o que ele deu foi muito mais fácil. A minha vida, comparado à vida dele, foi muito mais fácil. E a vida dos meus irmãos, obviamente. Como que a terapia sistêmica, ela vê essa questão? Porque tem... Eu tenho certeza que chega pra você também. Doutora, eu tô percebendo que eu tô repetindo a mesma coisa que a minha mãe fazia. E eu não quero isso pra minha vida. Me ajuda. É, a gente chama isso de lealdade invisível, né? E essa lealdade, a partir do momento que você toma consciência dela, você consegue ir mudando. Agora, por amor, tem umas coisas que a gente não muda. Né? Mas pode ser coisa simples. Não precisa ser coisa difícil, né? Eu tô num relacionamento... Minha mãe tinha um relacionamento difícil com o meu pai. Eu tô repetindo isso. Então, vamos trabalhar isso. Você não é sua mãe. Você... Seu marido não é seu pai. Então, vamos lá fazer... Né? Daí a gente faz exercícios. Vai perceber... Exercícios dentro do consultório. A gente vai percebendo e mostrando pra pessoa isso, pra ela conseguir. Porque daí vem pro racional, né? Tá inconsciente. Apesar que ela chega, ela já tá consciente disso. Só que ainda os comportamentos vêm... Inconscientes. Né? Vêm inconscientes. Então, a gente vai trazendo isso cada vez mais pro consciente, pra ela... Opa! Não, eu quero ir por aqui. Então, vamos falar do relacionamento. A maioria das mulheres, principalmente, que é... Eu falo que as mulheres vêm mais do que os homens, por os processos terapêuticos. Sim, sim. O homem tem mais um bloqueio, mais uma dificuldade, porque eu falo que o homem foi criado pra não pedir ajuda. Ele tem que ser forte da conta. É, ele tem que ser forte da conta. Então, pra mim, é um dos motivos que ele vem menos, mas vem também. Doutora, eu... Todo relacionamento meu é desse jeito. Eu tenho o dedinho ruim e escolho sempre a mesma coisa. Então, tem que ver o que que você tá honrando aí, o que que você tá sendo leal aí. Então, esses comportamentos repetitivos são lealdades. Sim, são lealdades. E, às vezes, um boicote pra você ficar... Né? Se você saiu, ficou muito diferente do sistema, você vai querer ter alguma coisinha parecida com o seu sistema. Ah, por lealdade eu tenho que ter o pezinho. E o que eu escolhi foi o dedinho. Né? O que que eu observo? Família que todo mundo é médico. Daí tem um que não é médico, ele casa com uma médica. Entendi. Entendeu? Então, tem umas lealdades assim. Eu não fiz o que todo mundo quis, mas eu vou lá e... Pra não desagradar. É, pra não desagradar tanto, porque senão eu sou muito desobediante. Não posso desonrar tanto a família. Então, é terapia, gente. É autoconhecimento, porque você se conhecendo, você vai conseguir. Gente, de novo, tô indo aqui nesse buraquinho. Deixa eu dar a volta, né? Então, eu falo que a questão do autoconhecimento que eu acho que levaram pra um lado meio que é conhecer vocês, conhecer o seu sistema. A gente perdeu o hábito de olhar pra família. Eu falo, no máximo, a gente lembra o nome dos avós. É, mas... As gerações anteriores são... É menos isso. Acho que tinha... Acho não, né? Tinha pouca tecnologia, as pessoas conversavam. Então, falava-se dos avós. Hoje, a gente tá perdendo isso. E pra mim, é um dos motivos que a gente tá perdendo o contexto. Sim. Quando você fala assim, o seu pai pegou a força da família, só que agora. Como é que são os pais de hoje? Os filhos vão pegar o quê, Isabel? Como que você vê isso? É, eu vejo os pais hoje, eles estão muito... É... Eles deixam muito as crianças... Eu não sei se é culpa, né? Parece que é uma culpa. De tanto que eu trabalho, então eu vou chegar em casa, eu vou... Deixa o menino fazer o que ele quer. E o menino não quer fazer o que ele quer, gente. O menino gosta de ir firmeza. Gosta de ouvir não. Porque ele sabe que tem amor ali, naquela educação. Ele sabe, meu pai está fazendo isso, ou minha mãe está fazendo isso. Por isso que ele me ama. O inconsciente dele sabe disso. Ele vai chorar, vai me espernear. Mas ele quer que o pai dele e a mãe dele vejam eles. E esses adolescentes não estão sentindo que são vistos. Porque eles são supridos com outras coisas que não é o afeto, que não é a qualidade de tempo. Eu falo assim, você pode trabalhar muito, mas fica ali com seu filho meia hora. Entendeu? Senta com ele e conversa. Vai ser maravilhoso. Vai, tem que buscar alguma coisa. Tem que... Leva ele junto, né? No final de semana. Tem que resolver alguma coisa de casa. Leva o filho junto. Inclui, né? Inclui. Hoje está muito segmentado. Você faz lá, você... E assim... Ah, não. A criança fala, não, não vou. Tá, não vai. Tá, fica aí. É, fica aí. Mas se puxar, vai ser divertido ali naquele lugar também. Porque a gente consegue fazer divertido. Se eu estou querendo a presença do meu filho, é porque é gostoso estar com o meu filho. E mostrar isso pra ele, né? Eu vejo os pais muito inseguros nisso. O filho fala, não, ela tá aceito, não. Porque eu também não estou inteiro. Eu mesmo, como às vezes pai, mãe, não estou inteiro pra falar pro meu filho. Não, filho, mas eu quero estar com você. Né? É seu filho. O que que tem a falar isso? Parece que é difícil. Então, talvez eu possa dizer assim... Com essa postura que nós, pais, estamos tendo, a gente está tirando a força desse filho. A força a gente tem que acreditar nela também, né? É uma coisa do coração, desse amor, né? Mas a gente tira porque fala, meu pai não tá nem aí pra mim. Eles sentem como se não tivesse aí. Não é. Eles sentem como rejeição. Eles sentem como abandono. Já ouvi muito. Não, e o pai não tá nem aí pra mim. Se eu ligo, se eu não ligo. Às vezes até filhos de pais separados. Se eu não ligo, se eu ligo, ele não tá nem aí. Não é isso. Porque eu vou contactar com esse pai. E eu sei que não é isso. Né? Então, daí vai se trabalhar isso, né? Depois com o filho. Né? E eu percebo também que antes a gente via muito isso na questão dos filhos de pais separados. Os divórcios a gente percebia muito isso e era claro. Só que tá chegando muito de pais que não são separados. Que não são separados. Os pais, teoricamente, estão juntos. Mas essa família tá disfuncional. E a dor não é muito diferente do filho separado. Não, não é diferente. Porque às vezes esse pai não consegue conversar com o filho. Né? E isso pro filho é muito dolorido. Porque, de novo, a gente vai dar uma repetida no que meu pai fez comigo, no que minha mãe fez comigo. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente consegue fazer diferente. Se a gente toma consciência disso, eu reclamo do meu pai e tô fazendo igual a ele, eu não tô, né? Eu não tô tomando consciência direito dessa situação. Se eu sofri com isso, por que que eu vou fazer igual? Né? Né? Então, é falar assim, não, eu preciso de uma ajuda, né? Ter a humildade. Eu preciso entender isso. É. Alguém que me ajude a compreender e organizar isso. E organizar essa situação. Isabel, se deixar, a gente continua aqui exemplificando e pontuando várias coisas. Mas eu queria agradecer demais sua presença, sua colaboração, a sua parceria, a sua amizade nesse projeto. E eu que agradeço. Que você deixe pras pessoas que queiram esse processo pras famílias. Eu acho que aqui o pedido é familiar. Olhe pra sua família, olhe pra esse sistema pra que se fortaleça, pra que não se desfaça. Pra que a gente consiga melhorar cada vez mais. Como que as pessoas podem te achar, Maria Isabel? É isso mesmo, gente. Lute pela sua família. Parece um clichê, mas assim, é muito importante, né? Porque você vai mudar de marido, você vai mudar de problema, você vai mudar de esposa. É a mesma coisa. Vamos trabalhar isso junto pra ver onde que tá disfuncional. E vocês vão crescer muito com isso. Eu atendo na clínica AME, né? O telefone é 31007 466. No final do vídeo eu vou deixar a descrição, um resumo do que a gente falou sobre o que é terapia sistêmica. Vou deixar os contatos da Isabel, da clínica. E quero agradecer muito a vocês, as pessoas que estão buscando isso. Que curtam, que se inscrevam. Que vou estar publicando sempre que puder, convidando pessoas pra gente estar falando. Pra gente estar divulgando, pra gente estar compartilhando. Pra que as pessoas vivam melhor. E vivam mais, se cuidem mais. Porque estando organizado e a gente estando bem, a gente tá mais feliz e mais coisas. Sim. Gratidão. Obrigada, Marisabel. 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 Amém.